Pessoal, outra coisinha aqui que eu quero mostrar a vocês Vejam bem A ovelha, né, que deu cria Vou tá mostrando aqui como que tá a borrega dela hoje A filhotinha dela Tá sabida, viu? Olha a ovelha aqui, é essa, né? Olha lá atrás Ovelha boa de leite Olha só Olha a borrega ali, ó Chega tá com o pescoço grosso Gorda, olha só Já tá mansinha ela Eu venho pra cá e fico pegando nela pra deixar ela mansa Coisa linda, viu? Comprar uma ração de crescimento Pra colocar que ela já come Ela já come Ração de crescimento Do jeito que ela tá aí, no tamanho que ela tá Vocês vão ver como é que ela vai ficar aí No desenvolvimento E a ovelha aqui, ó Ovelha é dócil, mansa Ubre, caprichado Boa de leite A borrega não tá tomando nem o leite todo Pra ter ideia Se eu pego no ubre da ovelha Eu vejo que tem leite ainda, entendeu? A gente percebe Mas olha assim Olha só isso aqui, ó Que coisa linda E aqui, ó Comendo tudo Tá aqui dentro daquela rocinha do capim Olha o jeito que ela fica Eu não tô lembrado aqui agora quantos dias de nascida tem, pessoal Mas eu acho que não tem 12 dias não, eu acho Não tô lembrado agora É nessa faixa aí De 15, 12, 15 dias mais ou menos Ela criou essa lã aqui, pessoal Mas é porque Ela emagreceu Quando emagrece Ela cria essa lã Entendeu? Conforme ela vai engordando Aí a lã vai caindo Se tivesse uma máquina pra passar Era ligeirinho Olha só Ó Já tá na hora de vermifugar, né? Ela dá um vermifugantezinho oral Pra eliminar aí Qualquer risco de verminose Tá do jeito que ela gosta Olha o arame Vou pegar ela aqui pra vocês Pra vocês verem Vou virar a câmera Olha aí, pessoal Olha E olha a ovelha Olha o pescoço dela Como é que fica aqui Todo emboladinho Isso aqui Em alguns casos Tem pessoas que entram em contato comigo Pra saber se é verme Se é alguma coisa Nem sempre é verme, pessoal Nesse caso aqui É gordura Quando é verme Ela desce mais Pra ponta do queixo do animal Entendeu? Mas aqui é gordura Isso aqui dela Tá vendo? Aqui é gordura Quando é verme Ele vem aqui pra ponta do queixo Ela começa a inchar Aqui na ponta do queixo Como fica como se tivesse tipo uma papada Inchada aqui Na pontinha do queixo Aqui mais ou menos Pega mais pra ponta do queixo Viu? Nesse caso aqui é gordura Aqui ó Tem pessoas que já entraram em contato comigo Pra saber se Se tá engasgada Tá? Então, pessoal Um animal desse aqui Você tá vendo Um animal saudável Então não tem como ser verme Aqui é gordura Tá certo? Olha Coisa linda Top demais, né? Você que é criador Você que é da roça Você que gosta das coisas da roça Ver uma cena dessa daqui É espetacular Num sabadão desse Você esquece dos problemas Esquece tudo Quando você tá fazendo isso aqui Sempre ao lado da mãe Aprendendo a comer Logo logo já tá Se não já tiver Comendo um capimzinho, né? Aprendendo a comer Então isso aqui Não tem preço não, pessoal Olha aqui Muito bom mesmo E aí tá desse jeito O capim deitou Que já tá na hora de cortar E aí não tô podendo cortar Esses dias Tô providenciando ainda A forrageira Pra poder fazer o serviço Dele todo de uma vez Colocar o pessoal aí Pra Pra tá Passando na forrageira O capim daqui também Tá aí Dentro do mato Não limpei Por quê? Por que que eu não limpei? Porque tem muita coisa Que se eu for limpar aqui Os animais comem Por exemplo Se eu for arrancar o O bredo ali Criação come E quando eu tiver limpando Essa área aqui fora Pessoal pra baixo aí Quando eu tiver limpando Eu vou colocar essa criação Pra ficar daqui Né? Desse espaço aqui Onde eu tô Lá pra cima Onde fica os pés de um buzeiro Pra poder Eu fazer a limpeza Porque vocês podem observar Tem muito pé de favela Então a máquina vai passar Se o animal comer Um pé de favela Né? Se for uma folha madura Não tem problema Não vai acontecer nada Agora se for uma folha jovem Da favela Né? O cianeto Que é a toxina Que tem na 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 favela Né? No leite da favela É um É muito potente Então se for uma folha nova O animal comer Ela murcha O animal não vai resistir Vai empanturrar Empanzinar E não vai Sobreviver Dificilmente vai conseguir Sobreviver Né? Então eu vou colocar Os animais aqui dentro Pra poder tá fazendo A limpeza lá fora Né? Depois quando a folha Murchar Já tiver murcha Eu posso soltar Eles pra ir comer Aquela folha Que vai soltar todinha Né? Quando a folha Já tiver murcha Já secando É coisa rápida também Cinco, seis dias aí Já pode tá soltando Os animais Pra comer aquela folha Que vai soltando E é isso aí pessoal Rogério Oliveira Canal Nordeste Vídeos Curaçao Bahia Para todo o Brasil Para todo mundo Se você não for inscrito Se inscreve Curta Comenta Compartilha aí Pra nos ajudar Pra dar aquela força Dar aquela moral Pra gente Tá certo? Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau